Olá galera, aqui quem fala é Leonardo do canal Musashi Den Tutoriais e nesse vídeo estarei ensinando a como otimizar o novo Windows 10 na versão 1903 que foi recentemente lançado pela Microsoft nesse final de maio lembrando que esse tutorial é voltado para quem fez uma instalação limpa dessa última versão e pretende otimizá-la do zero, beleza? aqui no meu caso eu criei um novo usuário com tudo habilitado de forma padrão e irei otimizar o sistema em tempo real para mostrar para vocês o resultado após todas as modificações o tutorial está sendo completamente refeito do zero algumas partes desnecessárias eu excluí dessa versão outras eu refiz com mais detalhes e informações então sem mais delongas, vamos ao que interessa o primeiro passo de todos como de praxe será abrir a Microsoft Store aqui dentro vocês irão clicar nesses três pontinhos irão navegar até configurações e aqui dentro irão desligar essa opção chamada atualizar aplicativos automaticamente porque sempre começo por esse passo se você fez uma instalação limpa desse novo Windows é bem capaz que essa configuração esteja ligada e como o Windows 10 instala junto vários aplicativos e jogos tão logo o sistema se iniciar e houver conexão com a internet ele irá tentar atualizar todos esses aplicativos e jogos da lista o que pode deixar a sua conexão completamente lenta então para evitar que isso aconteça é sempre importante desligar essa opção tão logo a instalação do seu novo Windows e completar caso posteriormente você quiser atualizar seus aplicativos e jogos manualmente basta clicar aqui nesse ícone de download e clicar sobre obter atualizações fora essa primeira opção recomendo que você desabilite também essas opções logo abaixo chamadas mostrar produtos no bloco e reproduzir vídeos automaticamente a primeira serve para mostrar sugestões de aplicativos e joguinhos dentro do menu iniciar e a segunda serve para permitir que vídeos sejam reproduzidos quando você visitar a página de algum aplicativo ou jogo dentro da Microsoft Store da mesma forma que acontece quando você visita a página de um jogo dentro da loja da Steam tudo isso consome banda da sua internet à toa então se você tem uma conexão lenta ou muito limitada mais um motivo para desabilitar essas configurações o próximo passo será remover o maior número possível de blocos dinâmicos do seu menu iniciar quanto mais blocos dinâmicos você adicionar no seu menu iniciar mais pesado ele fica então remova os blocos dinâmicos de absolutamente todos os aplicativos e jogos que você não pretende usar ou acessar nesse novo Windows 10 1903 você não precisa ficar removendo cada bloco dinâmico por vez se você tiver vários blocos dinâmicos agrupados em pastas você pode simplesmente removê-los clicando com o botão direito do mouse sobre a pasta dos blocos dinâmicos e clicando em desafixar pasta de iniciar da mesma forma você pode remover um bloco dinâmico avulso clicando com o botão direito do mouse sobre o mesmo e clicando em desafixar de iniciar aqui no meu caso eu irei remover absolutamente todos se você remover todos aproveite e diminui o espaço alocado para os blocos dinâmicos para que o menu iniciar fique mais compacto e leve assim ele fica semelhante ao menu iniciar das versões antigas do Windows ocupando menos espaço na tela o próximo passo será abrir o painel configurações para modificarmos uma série de configurações no Windows 10 então primeiramente aperte a combinação de teclas Windows mais a letra I ou simplesmente clique nesse ícone de engrenagem no menu iniciar então aqui dentro do painel configurações vamos começar pela guia sistema aqui em vídeo se você não pretende usar a ferramenta de luz noturna desabilite a mesma aqui no meu caso utilizo outro programa chamado FLUX que me dá um controle maior sobre o tom de tela e o brilho então irei desabilitar a luz noturna lembrando que nessa nova versão do Windows 10 vários usuários estão relatando um bug com a ferramenta de luz noturna então é capaz que em breve em uma atualização futura a Microsoft corrija esse bug aqui em casa utilizo um monitor de 24 polegadas então se eu deixar a escala de imagem 100% os ícones e as letras ficam muito pequenos na tela o que eu não gosto se este for o seu caso e você quiser aumentar a escala da área de trabalho do seu Windows 10 você pode por exemplo escolher a escala de 125% que é a que eu mais gosto e recomendo utilizar é claro que isso é opcional é só uma dica que eu passo para quem tiver um monitor muito grande e quiser otimizar a proporção da imagem da tela após isso vocês irão clicar na guia notificações e ações se você não pretende ser importunado por notificações na tela enquanto realiza alguma tarefa como por exemplo assistir um filme, um vídeo no YouTube jogar um game de tela cheia eu recomendo que você desabilite essa opção principalmente se você tiver um computador muito limitado com um HD muito lento pois toda vez em que uma notificação tiver que ser exibida na tela o seu computador ele vai dar aquela travadinha de leve que pode ser bem chata em determinados momentos agora se você utilizar algum aplicativo ou vários aplicativos que costumem mostrar notificações e você não quiser perdê-las você pode clicar aqui em configurações do assistente de foco e personalizar as notificações por exemplo você pode configurar o assistente de foco para impedir que qualquer notificação seja exibida na tela mas apenas quando você está jogando executando um aplicativo de tela cheia como o VLC Player por exemplo ou que não sejam exibidas notificações durante um horário específico que você configurar nessa primeira opção assim todas as notificações que forem recebidas enquanto qualquer uma dessas regras estiverem em vigor irão para a central de ações onde você poderá visualizá-las posteriormente beleza? aqui embaixo você irá desmarcar essas duas opções mostrar experiências de boas-vindas do Windows e obter dicas, truques e sugestões de como usar o sistema essas duas opções no passado costumavam causar um problema no Windows 10 onde o uso de CPU e memória RAM eventualmente subiam de uma hora para a outra e embora esse problema não ocorra atualmente ainda assim é extremamente aconselhável desligar essas opções beleza? aqui em cima em editar suas ações rápidas eu recomendo que vocês removam da central de ações todos esses botões de ação rápida que vocês não pretendam utilizar basta clicar no ícone de alfinete e eles serão removidos automaticamente como eu raramente abro alguma coisa na central de ações eu irei remover absolutamente todos esses botões beleza? após isso você irá navegar até energia e suspensão nessa nova versão do Windows 10 nós temos essa barrinha onde você pode escolher entre o modo melhor economia de energia mais alto desempenho que é o meio termo entre os extremos e melhor desempenho isso aqui nada mais é do que uma forma mais prática de configurar as opções de energia do antigo painel de controle no painel de controle nós temos o perfil equilibrado economia de energia e alto desempenho então isso aqui é a mesma coisa só que com outros nomes se você não liga para economia de energia no seu computador e não quer que o Windows abaixe o clock da sua CPU ou desligue temporariamente outros periféricos como o mouse, a placa de vídeo, a placa de rede enquanto o PC está ocioso então você pode escolher o modo de alto desempenho ou aqui na barrinha deslizá-la até o final isso aqui só terá relevância se você costuma usar o seu Windows 10 para rodar jogos pesados pois assim seu hardware estará sempre pronto para rodar na velocidade máxima sem entrar no modo de economia de energia aproveitando que estamos com o painel de controle aberto você irá navegar até escolher a função do botão de energia vai clicar em alterar configurações não disponíveis no momento e aqui embaixo vai se certificar de que essa opção chamada ligar inicialização rápida está selecionada isso aqui ajudará o seu sistema a se iniciar mais rápido após você desligá-lo sempre após realizar uma formatação limpa fazer um upgrade ou instalar atualizações no sistema é extremamente aconselhável fazer uma limpeza completa no sistema para remover arquivos temporários instalações antigas do Windows e cópias de atualizações baixadas no Windows Update pois quando você realiza o upgrade o Windows mantém uma cópia completa no disco da versão antiga por até 10 dias para que você possa desfazer o upgrade a qualquer momento e no caso das atualizações baixadas o sistema também mantém uma cópia das mesmas salvas no disco por um certo tempo só que o Windows 10 tem uma ferramenta de limpeza que é essa daí chamada sensor de armazenamento que te permite remover todo esse entulho do Windows com apenas um clique do mouse deixando o sistema livre de arquivos temporários nessa nova versão do Windows 10 como podemos ver essa ferramenta foi completamente remodelada e muitos usuários podem se confundir aqui dentro dela mas não tem o menor segredo quando você acessa o menu dela pela primeira vez ela realiza uma varredura no sistema e te mostra o tanto que cada um desses itens estão ocupando de espaço no disco mas o que você vai prestar atenção aqui dentro é nessa parte chamada arquivos temporários clicando sobre essa opção a ferramenta realiza uma varredura profunda no sistema em busca de arquivos temporários cópias de atualizações do Windows Update e de instalações antigas do Windows que você pode apagar para liberar espaço no seu disco então aqui na lista eu recomendo que vocês deixem tudo selecionado exceto essa opção de miniaturas se não o cachê de miniaturas do Windows Explorer será recriado do zero só é aconselhável selecionar essa opção caso você achar que o cachê está muito grande por exemplo, ocupando 500 megabytes 1 gigabyte ou qualquer valor acima disso menos que isso não é aconselhável a limpar o cachê de miniaturas de resto você pode selecionar tudo feito isso basta clicar em remover arquivos e aguardar a limpeza terminar o que pode demorar um pouco, beleza? se você atualizou o seu Windows 10 utilizando o assistente de upgrade eu recomendo que você também dê uma olhada no seu disco local e nas demais partições do seu disco caso houver mais de uma e se por acaso você se deparar com essa pasta chamada Windows 10 Upgrade você vai deletá-la completamente do disco pois são pastas temporárias criadas pelo assistente durante o processo de upgrade aqui no meu caso o assistente fez o download da nova versão do Windows 10 dentro dessa pasta na minha partição de backup ocupando quase 3 gigabytes então é sempre importante ficar de olho nesses arquivos temporários que são criados durante o processo de upgrade para que eles não fiquem ali ocupando espaço à toa no seu disco, beleza? quando finalizar essa etapa você voltará no painel configurações daí de volta na guia do sensor de armazenamento eu recomendo que você desative essa ferramenta para que ela não realize limpezas de forma automática no seu sistema pois como vocês puderam ver essa tarefa pode deixar o HD temporariamente lento durante a limpeza além de consumir recursos da CPU e memória RAM e você não vai querer que isso aconteça quando você estiver jogando algum game pesado ou simplesmente navegando na internet após isso você irá navegar até experiências compartilhadas e se por acaso você fizer login no Windows com uma conta da Microsoft mas não quiser que a mesma compartilhe dados dos seus aplicativos entre seu computador e outro dispositivo com sua conta da Microsoft logada também você irá desligar essa opção aqui em área de transferência caso você não pretender utilizar a ferramenta de histórico de transferência onde você pode copiar e colar vários textos diferentes então por gentileza desliga essa opção fazendo isso você impede que o sistema acabe criando um histórico de textos que você der CTRL-C impedindo assim que os mesmos fiquem salvos na memória RAM sem necessidade aqui em área de trabalho remota caso você não pretenda utilizar essa funcionalidade também desligue essa opção após isso você irá navegar até o menu dispositivos se você for do tipo de usuário que vive usando a rolagem do mouse e se incomoda com o fato dele fazer a rolagem de forma muito lenta o que eu aconselho fazer aqui dentro é acessar a guia mouse e aumentar o número de linhas por rolagem um valor otimizado e que eu aconselho a usar é qualquer um que esteja entre o 5 e o 10 por exemplo eu utilizo geralmente o valor 7 passou disso a rolagem ela fica muito rápida o que acaba incomodando um pouco aqui embaixo eu aconselho também a deixar essa opção habilitada pois quando você estiver com várias janelas abertas lado a lado e não quiser clicar sobre uma delas para rolar um conteúdo qualquer basta você posicionar o ponteiro do mouse sobre essa janela e rolar o scroll do mouse que o próprio sistema entende que você quer rolar o conteúdo da janela focalizada com o mouse um recurso muito interessante e que poucas pessoas conhecem é que o Windows 10 é capaz de corrigir e oferecer sugestões para palavras digitadas com o teclado físico então se você deseja otimizar ainda mais o processo de digitação dentro do Windows 10 eu aconselho que você venha até digitação e habilite todas essas opções a partir daí quando você digitar qualquer conteúdo em um campo de texto como no bloco de notas por exemplo o sistema te oferece sugestões de palavras que você pode selecionar com o mouse ou usando as teclas de direção do teclado porém não é sempre que esse recurso funciona vai depender muito do tipo de aplicativo em execução agora se você não gosta de utilizar esse tipo de funcionalidade então simplesmente desmarque tudo isso aqui após isso você irá acessar o menu de personalização do Windows 10 então aqui em tela de fundo você irá primeiramente escolher uma imagem fixa para ser utilizada como papel de parede você pode escolher uma dessas imagens abaixo ou você pode usar uma cor sólida também o importante aqui é evitar usar a opção de apresentação de slides pois essa opção faz com que o Windows 10 periodicamente troque o papel de parede o que pode provocar pequenos travamentos e gargalos no sistema dependendo das configurações do seu hardware logo em seguida você irá navegar até a guia cores e vai desabilitar os efeitos de transparência automaticamente ao fazer isso você irá notar que o menu iniciar e as janelas de modo geral ficarão mais leves abrindo de forma muito mais rápida logo abaixo você irá desmarcar essa caixa escolher automaticamente uma cor de destaque em minha tela de fundo e você mesmo irá personalizar o sistema escolhendo uma cor específica fazendo isso você impede que o próprio sistema fique alternando de cor periodicamente o que pode afetar de forma negativa a performance do Windows já que como você pode ver ele demora um pouquinho para aplicar a cor nova selecionada já em relação a essas duas opções aqui mais embaixo fica a seu critério marcá-las ou não pois isso aqui já envolve a parte de personalização da interface do sistema e não a otimização em si porém note que a primeira opção está apagada isso é outro bug que surgiu nessa nova versão do Windows 10 que impede que o esquema de cores do menu iniciar da barra de tarefas e da central de ações seja alterado você só pode por enquanto alterar o esquema de cores da barra de título e das bordas das janelas mas isso deve ser corrigido em breve beleza? então não se preocupe logo após isso você irá navegar até iniciar daí aqui dentro você irá habilitar a opção mostrar aplicativos mais usados e vai desabilitar a opção logo abaixo mostrar sugestões ocasionalmente em iniciar a primeira opção vai te permitir acessar de modo rápido os programas e aplicativos que você abrir com mais frequência no Windows assim você evita de ter que ficar procurando pelos mesmos o tempo todo no menu iniciar desligando a opção de baixo você impede que o Windows mostre sugestões e dicas dentro do menu iniciar após isso você irá navegar até barra de tarefas aqui embaixo se você não quiser que o aplicativo pessoas apareça na barra de tarefas você vai desabilitar essa opção aqui em ativar ou desativar ícones do sistema você pode desativar alguns ícones que você não quer que apareçam na barra de tarefas por exemplo você pode ocultar a central de ações ou ícone de rede assim você deixa a barra de tarefas mais limpa após isso você irá acessar o menu de aplicativos aqui dentro em aplicativos e recursos eu recomendo que você desinstale todos aqueles aplicativos e joguinhos que já vem pré-instalados no sistema e que obviamente você não pretende usar para nada porém vale salientar que boa parte desses aplicativos nativos do Windows 10 como vocês podem ver ocupam um espaço insignificante no disco então o que eu aconselho fazer é classificar a lista por tamanho e remover apenas os aplicativos nativos que ocuparem muito espaço e que obviamente vocês não irão utilizar um dos maiores exemplos é o OneDrive como eu utilizo o Google Drive para sincronizar meus documentos na nuvem eu acabo não usando o OneDrive para nada no sistema até porque ele geralmente costuma utilizar muita CPU quando se carrega então eu posso tranquilamente removê-lo do meu sistema se você fez a atualização do Windows usando o assistente de upgrade também é aconselhável removê-lo da lista já que você não o usará mais para nada pelo menos até sair a próxima build o que deve demorar um pouco nessa nova versão do Windows 10 você pode desinstalar diretamente aqui na lista os seguintes aplicativos 3D Viewer Calculadora Groove Música E-mail e Calendário Filmes e TV Paint 3D Stick Notes e o gravador de voz fora esses aplicativos tem mais alguns aqui que você pode desinstalar tranquilamente mas outros como o Fotos o Camera você não consegue desinstalar por aqui só utilizando linha de comando no PowerShell então como de praxe eu passarei uma lista para vocês com todos os comandos para remover aplicativos nativos do Windows 10 utilizando o PowerShell esta lista continua sendo basicamente a mesma da versão anterior do Windows então basta acessar a mesma lá no link que eu disponibilizarei na descrição do vídeo copiar o comando do aplicativo que você deseja remover do sistema daí logo em seguida você vai até o menu iniciar digita PowerShell abre o PowerShell em modo administrador espera ele se carregar cola o comando dentro dele e aperta a tecla Enter daí após isso o aplicativo será removido caso você não utilizar o aplicativo Mapas você irá navegar até Mapas Offline vai clicar em Excluir Todos os Mapas e mais abaixo vai desligar a opção Atualizar Mapas Automaticamente se você costuma reproduzir conteúdo em vídeo dentro de aplicativos como Filmes e TV ou qualquer outro aplicativo que permitir o streaming de vídeo mas você usa uma conexão de internet limitada então você irá navegar até Reprodução de vídeo e vai selecionar essa caixa permitindo que o Windows reproduza os vídeos em uma resolução mais baixa isso permite que o carregamento dos vídeos em si ocorra de forma mais rápida e que seja economizada a largura de banda feito isso vocês irão navegar até Inicialização todos esses aplicativos que aparecem na lista são aplicativos que se iniciam junto do Windows 10 quanto mais aplicativos se iniciarem junto do sistema mais lenta será sua inicialização então aqui dentro desabilite o número máximo possível de aplicativos obviamente alguns deles como o Google Drive o serviço do antivírus o Drive do meu mouse e da Logtech precisam se iniciar junto do sistema mas outros programas como o Ccleaner, o Spotify ou o Torrent eu não preciso que se inicializem junto do sistema pois não é sempre que eu executo os mesmos caso você quiser ter uma ideia sobre o impacto que cada programa ou aplicativo tem na inicialização do sistema você pode vir até aqui nesse menu suspenso e classificar a lista por impacto na inicialização assim você consegue analisar qual aplicativo ou programa pesa mais e qual pesa menos durante o carregamento inicial do sistema feito isso vocês irão acessar o menu Contas no painel inicial como já disse para vocês eu não uso uma conta da Microsoft para fazer login pois embora seja difícil de acontecer pode ocorrer algum bug durante o processo de login no sistema principalmente após algum processo de upgrade então para evitar esses transtornos ao fazer login no Windows eu uso sempre uma conta de usuário normal offline assim como utilizávamos nas versões mais antigas do Windows como na versão 7 por exemplo é claro que ao usar uma conta da Microsoft você tem algumas vantagens como por exemplo deixar suas configurações do Windows sempre sincronizadas com sua conta de e-mail sincronizar suas configurações e senhas entre vários dispositivos porém eu não uso muito os serviços online da Microsoft eu uso mais os serviços da Google então para mim esse modelo de conta não é vantajoso se esse for o seu caso o que eu recomendo fazer aqui é criar um novo usuário com o privilégio de administrador obviamente mas que seja um usuário normal offline que seja independente da sua conta de e-mail da Microsoft assim você agiliza e otimiza o processo de login em si então para criar uma conta offline navegue até família e outros usuários clique em adicionar outra pessoa a este PC quando esta janela se carregar a Microsoft irá te sugerir fazer justamente o que eu acabei de falar criar uma conta vinculada ao endereço de e-mail do Outlook que é o e-mail da Microsoft mas você irá clicar aqui em não tenho as informações de entrada dessa pessoa feito isso vai clicar em adicionar um usuário sem uma conta da Microsoft em seguida vai preencher os campos com o nome de usuário desejado vai criar uma senha e aqui embaixo vai escolher três perguntas diferentes e três respostas secretas para cada uma de modo que você possa recuperar sua conta caso você venha a esquecer a senha antigamente se eu não me engano você só podia escolher uma pergunta secreta agora você pode escolher até três o que é bem interessante feito isso você vai clicar em avançar e sua conta será automaticamente criada daí após isso você clica sobre ela clica em alterar tipo de conta e escolhe a opção administrador dentro desse menu suspenso em seguida clique em ok e pronto sua conta de usuário offline terá sido criada com sucesso e já estará com privilégios de administrador da máquina logo em seguida vocês irão acessar a guia jogos aqui dentro você irá navegar até modo de jogo daí aqui você vai se certificar de que essa configuração está habilitada o modo de jogo ele serve justamente para otimizar a sua CPU de modo a maximizar o desempenho do Windows 10 dentro dos seus jogos ele faz isso limitando os processos se executando em segundo plano e priorizando os processos do jogo se executando em primeiro plano isso consequentemente tem um efeito positivo nos jogos que podem ter um ganho na quantidade de FPS só que isso vai variar muito de jogo para jogo geralmente os jogos que mais se beneficiam dessa otimização são os jogos que você baixa na Microsoft Store mais para frente eu falarei sobre o Process Lassel que é um software de otimização de CPU que também tem um modo de jogo daí vocês podem optar em usar o modo de jogo do próprio Windows ou o modo de jogo do Process Lassel fica a critério de vocês, beleza? após isso você irá navegar até a guia facilidade de acesso então aqui é o seguinte na guia tela você irá desligar essas duas opções mostrar animações no Windows e mostrar transparência em seguida vai navegar até teclado e aqui eu recomendo que vocês desmarquem essa caixa permitir que a tecla de atalho inicie as teclas de aderência pois muitas vezes você está em jogo ou usando um programa qualquer na qual possui algum comando que utiliza a tecla Shift e após você apertá-la várias vezes o Windows acaba mostrando esse aviso na tela perguntando se você deseja ativar as teclas de aderência agora imagine que isso apareça quando você estiver concentrado em uma partida de jogo online pode ser bem inconveniente e até mesmo fazer seu jogo travar momentaneamente então caso você não pretenda usar essa função deixe a caixa dela desmarcada como eu havia pedido, beleza? após isso você irá navegar até a guia pesquisar nessa nova versão do Windows 10 esse menu foi totalmente remodelado e algumas opções novas foram adicionadas então aqui dentro é o seguinte caso você não utilizar nenhum serviço da Microsoft como por exemplo Outlook ou OneDrive eu recomendo que você desabilite essas duas opções conta Microsoft e conta corporativa ou de estudante como você não usa esses serviços a ideia é desabilitar a pesquisa neles de modo a agilizar qualquer pesquisa realizada dentro do menu Iniciar da mesma forma caso você não tiver nenhum outro dispositivo sincronizado com alguma conta da Microsoft você pode desligar também essa terceira opção chamada Histórico do meu dispositivo aqui em Pesquisando no Windows nós temos informações pertinentes à indexação da pesquisa do Windows então nessa nova build do Windows 10 você pode escolher entre o modo de pesquisa clássico e o avançado a opção clássico está selecionada por padrão e eu recomendo que você deixe assim pois a opção avançada permite que você pesquise no seu computador por inteiro porém ela utiliza mais recursos do computador podendo deixar o sistema lento em diversos momentos aqui em cima você pode visualizar a quantidade atual de itens que estão indexados na pesquisa caso você notar que esse número está muito alto por exemplo girando em torno de 10 mil é aconselhável recriar o índice do zero pois muitos itens indexados podem ser referentes a arquivos que foram deletados do sistema para recriar o índice do zero você vem até aqui em configurações avançadas do indexador de pesquisa clica em avançado e clica em recriar também é aconselhável recriar o índice quando você notar algum problema de lentidão com a pesquisa lembrando que quando você recria o índice ele leva um tempo até indexar todos os arquivos de novo então nesse meio tempo é normal que algum item que você pesquisar não apareça nos resultados da pesquisa pois ele ainda está sendo indexado se quiser otimizar a sua pesquisa do windows incluindo alguma pasta específica na indexação basta você vir aqui em modificar daí você navega até a pasta desejada que você quer incluir na indexação marca a caixa dela e clica em ok por exemplo eu tenho uma pasta de exercícios de matemática que não aparece na pesquisa então para fazer aparecer eu irei selecionar essa pasta para ser indexada e com isso eu consigo acessar essa lista de exercícios pelo menu iniciar só tome cuidado para não indexar pastas contendo muitos arquivos por exemplo a pasta appdata que se localiza dentro da sua pasta de usuário do windows jamais sob hipótese alguma marque essa pasta para ser indexada por isso que por padrão ela sempre vem desmarcada pois é uma pasta que contém uma quantidade absurda de arquivos que só servirão para deixar sua pesquisa mais lenta e demorada então sempre tome cuidado com isso aqui após isso você irá navegar até a guia cortana caso você não pretenda utilizar a cortana nesse novo windows 10 1903 mais adiante ensinarei a como desligá-la completamente nós faremos isso pelo gpedit e regedit mas de qualquer forma por enquanto vamos desligar todas essas configurações só para garantir que nenhuma funcionalidade da cortana permanecerá em execução por enquanto após isso você irá navegar até o menu privacidade aqui na guia geral você irá desabilitar essa última opção mostrar conteúdo sugerido no aplicativo configurações em controle de voz caso você não pretenda usar a sua voz para comandar a cortana ou outro aplicativo da microsoft store que permita a interação por comando de voz você então irá desabilitar essa opção aqui em personalização de escrita a tinta e digitação é o seguinte quando essa opção está habilitada os serviços online da microsoft irão coletar amostras de conteúdo que você digita ou escreve de modo a aprimorar recursos como o preenchimento automático de texto a previsão da próxima palavra a ser digitada e a correção ortográfica então por um lado essa funcionalidade é boa e otimiza o processo de digitação pois ela vai criando uma espécie de dicionário de palavras no sistema e na nuvem mas se você não costuma usar esse tipo de funcionalidade com o teclado físico no windows ou não faz questão de fazê-lo então recomendo desabilitar essa opção aqui em diagnóstico e comentários você configura a forma como a microsoft coleta dados de diagnóstico do sistema de modo a ajudar a manter o windows sempre seguro e atualizado então aqui você só pode escolher se quer enviar dados básicos para os servidores da microsoft ou enviar dados de forma completa do seu sistema por padrão a opção básicos vem marcada e você deixará assim porém através de outras ferramentas como o famoso spybot anti beacon você pode desabilitar essa coleta de dados de uma forma mais profunda digamos assim sinceramente eu não perco mais tempo desabilitando essa coleta no meu windows 10 pois ela não me afeta em nada na usabilidade do sistema mas caso ainda assim você quiser desabilitá-la você irá baixar o programa spybot anti beacon lá no link que eu deixarei na descrição do vídeo após efetuar o download você vai executar o arquivo chamado spybot anti beacon traço 2.1 traço serap vai prosseguir com a instalação dele no sistema e após a instalação se concluir você irá executar o programa então aqui dentro você vai clicar em customize vai escolher a opção full para desabilitar a telemetria e a coleta de dados de todos esses serviços na lista e após isso você vai clicar em done para aplicar as mudanças essa foi a versão mais recente que eu encontrei do spybot eu cheguei a encontrar uma versão 3.1 dele no site oficial só que ela não funciona não sei porquê mas ela não funciona nessa versão essa ferramenta na prática irá modificar uma série de registros do windows de modo a desabilitar a telemetria e a coleta de dados para esses serviços que aparecem aqui na lista então caso você notar que após essa customização o seu windows começou a apresentar problemas você pode vir aqui e clicar em none para desfazer todas as modificações daí após isso você clica em done novamente que daí a coleta de dados e a telemetria permanecerão do jeito que estava antes porque pode acontecer de você bloquear a coleta de dados em um determinado aplicativo e ele não se conectar na internet ou começar a falhar então é sempre bom prestar atenção nisso mas aqui embaixo você irá desabilitar essas três opções essa primeira só dá para desabilitar se você selecionar a opção completos aqui em cima então se você escolheu a opção básicos só desmarque essas duas opções restantes aqui nesse menu suspenso você vai escolher a opção nunca para nunca permitir que o windows 10 te peça para escrever comentários e feedbacks sobre o sistema e nesse segundo menu suspenso você vai deixar como está perguntar antes de corrigir os problemas assim caso ocorrer um erro crítico no sistema o windows sempre te informa antes de tentar fazer qualquer correção logo após isso você irá navegar até histórico de atividades nas últimas builds do windows 10 a microsoft implementou um botão chamado visão de tarefas que é esse daqui que fica aqui embaixo esse botão ele mostra uma espécie de histórico de arquivos e páginas da web que você acessou recentemente essa é uma ferramenta muito interessante e que eu utilizo com uma certa freqüência mas caso você não usá-la para absolutamente nada então recomendo que você desmarque todas essas caixas aqui dentro daí aqui embaixo você pode aproveitar e clicar em limpar para limpar todo o seu histórico atual desabilitando essa ferramenta ela nunca mais vai coletar e gravar o seu histórico de atividades no windows 10 ou seja será uma ferramenta a menos consumindo recursos desnecessários da sua cpu memória e disco o que pode fazer uma diferença para quem tiver um hardware mais limitado já aqui na seção de permissões de aplicativos nós não iremos modificar nada pois isso aqui basicamente diz respeito às permissões que os aplicativos terão no sistema para acessar por exemplo a sua câmera o seu microfone os seus documentos a sua biblioteca de imagens então não recomendo desabilitar nada disso aqui para não interferir na funcionalidade dos aplicativos instalados a única coisa que você irá fazer aqui é acessar essa guia chamada aplicativos em segundo plano e aqui dentro você irá desabilitar a execução em segundo plano de todos esses aplicativos da lista que você não usa com muita freqüência ou não usa pra nada por exemplo não é sempre que eu abro groove música ou gravador de voz então não faz o menor sentido mantê-los rodando em segundo plano na memória o mesmo vale para os demais aplicativos os únicos que eu faço questão que roda em segundo plano é o aplicativo da calculadora e o aplicativo fotos então restante eu irei desabilitar completamente só tome cuidado com esse aplicativo de e mail e calendário pois se você desabilitar a sua execução em segundo plano você não receberá notificações de e-mails novos ou de compromissos que você agendar no calendário agora se você não faz questão que absolutamente nenhum desses aplicativos rodem em segundo plano então simplesmente desligue essa primeira opção logo aqui em cima que daí ela não só desabilita todos eles de uma só vez como também impede que outros aplicativos que porventura você venha instalar no sistema fiquem rodando em segundo plano beleza após isso você irá navegar até o menu de atualização e segurança como o foco desse tutorial é otimizar o windows 10 ao máximo possível sempre que você realizar uma instalação limpa ou fazer upgrade no sistema lembre-se sempre de verificar por atualizações para se certificar de que o sistema está completamente atualizado com os últimos pets disponíveis após você se certificar de que o sistema está completamente atualizado o que você pode fazer aqui é pausar o download automático das atualizações por até sete dias clicando nesse botão se você quiser pausar o download automático das atualizações por um período de tempo maior clique em opções avançadas e aqui nesse menu suspenso escolha o tempo máximo para pausar as atualizações você pode pausar as mesmas por até 35 dias após esse período o sistema irá procurar por atualizações novas automaticamente porém aqui essa pausa abrange absolutamente todo tipo de atualização seja ela uma atualização de recurso ou uma atualização de segurança mas se você quiser ter um controle maior sobre o download automático das atualizações você pode vir aqui mais embaixo e escolher um tempo maior para adiar apenas as atualizações de melhorias e funcionalidades e as atualizações que sejam apenas de segurança então se você não faz questão de receber atualizações que modifiquem o sistema implementando recursos novos você pode adiar esse tipo de atualização por até um ano já as atualizações de segurança por terem um nível de importância maior você só pode adiar o download delas por até 30 dias então através desses menus você consegue ter um controle maior sobre as atualizações do windows mesmo que você utiliza a versão home do sistema na qual não possui o gp edit que eu abordarei mais adiante aproveitando que estamos dentro do painel de opções avançadas do windows update você pode vir até aqui em cima e desabilitar todas essas opções adicionais desabilitando essa primeira opção você impede que o windows update tente atualizar outros produtos da microsoft como por exemplo o pacote office desde que eles estejam instalados no sistema é óbvio desabilitando a segunda opção você impede que o windows update tente baixar atualizações de forma automática quando você estiver usando uma conexão limitada como por exemplo o modem 3g ou 4g desabilitando essa terceira opção você impede que o windows update force a reinicialização do windows quando essa ação for necessária para completar a instalação de uma atualização já que notificações atualizações eu também recomendo deixar essa opção desabilitada a não ser que você decida habilitar essa opção logo acima se esse for o seu caso então aí sim habilite essa opção de baixo de modo que o sistema sempre notifique quando uma atualização exigir uma reinicialização do sistema assim você terá tempo para salvar os seus arquivos ou fechar os programas em execução nessa nova build do windows 10 a guia otimização de entrega está separada e mais fácil de achar então aqui dentro dela você irá desabilitar essa opção logo abaixo chamada permitir downloads de outros computadores essa funcionalidade já estava presente em outras builds mais antigas o windows 10 o que ela faz basicamente é permitir que o seu computador baixa atualizações para windows e seus aplicativos através de outros computadores na rede porém ao mesmo tempo essa funcionalidade permite que o sistema envia parte de atualizações do windows e de aplicativos para outros usuários na rede então ela funciona basicamente como uma espécie de cliente torrent então se você tiver uma conexão limitada ou simplesmente não quiser que sua internet seja afetada por essa funcionalidade mais uma vez você deixa ela desligada beleza eu só aconselho vocês a ligarem essa funcionalidade caso vocês precisarem baixar uma atualização que seja muito grande e notar que o download está lento pelo windows update dessa forma você consegue baixar partes dessa atualização através de outros computadores na rede que já tenham completado o download assim você evita de ter que baixar diretamente dos servidores da microsoft que podem estar sobrecarregados beleza a partir de agora ensinarei a fazer algumas modificações mais avançadas e profundas digamos assim então é imprecedível que você crie um ponto de restauração no sistema para que você possa reverter qualquer alteração feita no sistema daqui para frente caso elas prejudiquem o desempenho do mesmo então vocês vão navegar até o menu iniciar vão digitar restauração daí aqui vão clicar sobre criar ponto de restauração na janela que abrir vocês vão clicar em criar e irão dar o nome para o ponto de restauração feito isso vão clicar em criar novamente daí é só aguardar o ponto de restauração ser criado caso o botão criar estiver inacessível ou seja opaco é porque você precisa ativar a proteção do sistema primeiro para fazer isso é só clicar aqui em configurar e ativar a proteção do sistema feito isso podemos partir para as otimizações mais avançadas então começaremos pelos efeitos visuais do windows 10 o windows 10 assim como as versões anteriores do windows possuem efeitos visuais que podem comprometer a performance do seu computador caso seu hardware seja muito limitado então você irá clicar com o botão direito do mouse no menu iniciar vai clicar em sistema quando essa janela se abrir você irá clicar sobre informações do sistema configurações avançadas do sistema aqui dentro vão clicar nesse primeiro botão de configurações e aqui dentro da guia de efeitos visuais é o seguinte o que você irá selecionar e não selecionar aqui dentro vai depender muito das configurações do seu hardware se você tem uma placa de vídeo um borde um hardware de modo geral muito limitado e não quer gastar recursos desnecessários com efeitos visuais então vocês irão primeiramente selecionar essa caixa ajustar para obter o melhor desempenho para desmarcar tudo de uma vez daí aqui na lista eu só recomendo que você deixe selecionado as seguintes opções mostrar miniaturas em vez de ícones rolar caixas de listagem suavemente e usar fontes de tela com cantos arredondados opcionalmente você pode selecionar essa opção mostrar conteúdo da janela ao arrastar para que você consiga visualizar o conteúdo das janelas ao arrastá-las na tela mas se você não se importa com esse detalhe então só deixe marcado essas três opções que eu citei anteriormente porque daí você consegue deixar a interface do sistema bem mais leve sem habilitar todos esses demais efeitos mas sem afetar a visualização das miniaturas dentro das pastas do windows explorer e sem afetar as fontes dos textos exibidos na tela que não irão ficar com aquele aspecto de serrilhado e também você não deixa a rolagem sem aquela suavidade então feitas as modificações você irá clicar em aplicar para aplicar as mudanças caso você não gostar das modificações então basta selecionar novamente a opção deixar o windows escolher a melhor opção e clicar em aplicar de novo feito isso nós iremos modificar o arquivo de paginação do windows 10 então clique sobre a guia avançado e clique em alterar então aqui é o seguinte por padrão o windows 10 gerencia de forma automática o tamanho do arquivo de paginação no sistema e o recomendado é que você deixa assim principalmente se você assim como eu tiver bastante memória ram no sistema a regra que é se não está dando problema deixe como está no meu caso tem 8 gigabytes então não costumo modificar isso aqui agora se você utiliza o windows 10 em um computador com pouca memória ram digamos 2 gigabytes 4 gigabytes aproximadamente e você costuma enfrentar problemas frequentes relacionados à falta de memória ou se não problemas de erro no disco quando você está rodando algum jogo ou costuma presenciar aqueles erros de tela azul da morte então é aconselhável aumentar o tamanho do arquivo de paginação e para fazer isso desmarque essa caixa de cima daí aqui embaixo clique em tamanho personalizado daí aqui em inicial e máximo você irá colocar o valor em megabytes correspondente aproximadamente uma vez e meia o valor em megabytes da sua memória ram então digamos que você tenha 4 gigabytes de memória ram que em megabytes equivale a 4096 megabytes então você irá inserir nesses dois campos o valor de 4096 multiplicado por 1,5 que dá exatamente 6.144 feito isso vai clicar em definir lembrando que será necessário reiniciar o computador para aplicar as mudanças beleza o próximo passo será otimizar a proteção do sistema então clique em ok dentro dessa janela e de volta na janela de propriedades do sistema clique na guia proteção do sistema aqui dentro selecione seu disco local e clique em configurar aqui dentro primeiramente ative a proteção do sistema então aqui embaixo o seguinte a porcentagem de espaço no disco que você irá alocar para a proteção do sistema vai variar de acordo com a forma que você utilizar o seu computador se você costuma instalar ou desinstalar muitos programas e jogos no sistema com muita freqüência é aconselhável alocar aproximadamente uns 15% do espaço do seu disco local somente para a proteção do sistema pois dessa forma o windows cria automaticamente um número maior de pontos de restauração porém se você não costuma ficar instalando programas e jogos o tempo todo no sistema não vale a pena alocar um espaço muito grande para a proteção do sistema então nesse caso se você alocar um espaço entre 5 e 10% aproximadamente já é mais que o suficiente beleza então após definir essa porcentagem clique em ok para aplicar as mudanças caso você não pretende utilizar o serviço de assistência remota ou área de trabalho remota do windows convém vir até aqui na guia remoto e desmarcar essa caixa daí aqui mais embaixo você deixará essa primeira opção selecionada não permitir conexões remotas com esse computador feito isso vai clicar em ok para fechar essa janela caso você possuir a versão pro ou enterprise do windows 10 você irá usar o gpedit do windows para desativar uma série de recursos no sistema entre eles a cortana a pesquisa online no menu iniciar o filtro do smart screen ou windows defender e as atualizações automáticas do windows update caso você estiver usando a versão home do windows 10 você poderá desabilitar algum desses itens pelo registro do windows também o que eu irei ensinar a fazer também beleza então não se preocupe então se você está usando a versão pro ou enterprise você vai abrir o menu iniciar vai digitar gpedit.msc e vai apertar a tecla enter logo em seguida o editor de política de grupo local do windows conhecido como gpedit vai se abrir então aqui dentro na seção de configurações do computador logo aqui em cima você irá navegar até modelos administrativos e componentes do windows caso você não pretender utilizar a cortana para nada e quiser desativá-la do menu iniciar você irá entrar na pasta pesquisar vai dar dois cliques sobre permitir cortana e tudo que você vai fazer aqui dentro é selecionar a opção desabilitado e clicar em ok se você estiver usando a versão home você irá navegar até o menu iniciar vai digitar regedit e vai apertar a tecla enter quando regedit se abrir você irá navegar até o seguinte endereço que aparecem na tela lembrando que você não precisa navegar manualmente até esse endereço beleza eu vou deixar um link para um arquivo de texto lá na descrição do vídeo contendo todos esses endereços do regedit que eu passar aqui de modo que você possa copiá-los e colá-los diretamente aqui na barra de endereço do regedit basta copiar e colar aqui nesse campo e apertar enter beleza então aqui dentro da pasta windows search tudo que você irá fazer para desligar a cortana do menu iniciar é dar dois cliques sobre esse valor chamado elo cortana e mudar o seu valor de 1 para 0 clicando em ok para confirmar a alteração caso esse valor não existir basta criá-lo manualmente com esse mesmo nome elo cortana beleza o mesmo vale para chave do windows search caso ela não existir dentro da pasta windows aqui do lado esquerdo aqui eu tô chamando de pasta para facilitar para o usuário mais leigo mas o certo é chamar isso aqui de chave beleza a gente não chama isso aqui de pasta dentro do regedit a gente chama de chave então se ela não existir basta que você a crie manualmente dentro da pasta windows quando você realiza uma pesquisa qualquer no menu iniciar por um arquivo ou pasta ele por padrão também realiza e te dá algumas sugestões de pesquisa na web por exemplo se eu pesquisar pelo termo fifth cent o menu iniciar vai pesquisar pelo termo no meu disco e também na internet e nessa nova versão do windows 10 o menu iniciar mostra também os resultados da pesquisa dentro do bing desse lado direito o que é interessante quando você deseja acessar um conteúdo da web diretamente pelo menu iniciar por exemplo se eu quisesse assistir um vídeo clipe do fifth cent eu poderia acessá-lo diretamente por aqui e obviamente o vídeo iria se abrir dentro do navegador ed sem precisar navegar até o youtube ou google e pesquisar o vídeo por lá o que é bem bacana não é verdade só que por outro lado tudo isso acaba deixando o processo de pesquisa mais lento e sobrecarregado além de muitas vezes confundir o usuário que apenas deseja procurar um arquivo diretamente no seu disco local então se você deseja desabilitar essa funcionalidade e quiser realizar apenas pesquisas offline ou seja no próprio computador sem fazer pesquisa na internet então você irá primeiramente habilitar essas três opções não permitir pesquisa na web não pesquisar na web nem exibir resultados da web na pesquisa não pesquisar na web nem exibir resultados da web na pesquisa em conexões limitadas porém por incrível que pareça só habilitando essas opções dentro do gp edit você não desabilita a pesquisa na web por completo porque a pesquisa na web nas últimas versões do windows 10 também está atrelada ao serviço da cortana e do bing que são serviços independentes então nesse caso se faz necessário criar dois valores de word dentro do regedit do windows então mais uma vez vocês irão abrir o registro do windows aqui dentro vão navegar até esse endereço que aparecem na tela aqui dentro do lado direito vocês irão criar dois valores de word de 32 bits um com nome de bing search enabled e o outro com nome de cortana consent ambos devem ser configurados com o valor zero fazendo isso você desliga por completo a pesquisa na web o windows 10 como vocês devem saber possui algumas ferramentas nativas de proteção contra arquivos e aplicativos considerados maliciosos ou suspeitos essas ferramentas são respectivamente o filtro do smart screen e o próprio windows defender o filtro do smart screen ele mostra uma alerta quando você tenta executar um aplicativo ou arquivo não reconhecido pelo windows e mostra na tela essa mensagem dizendo que o windows protegeu o seu computador daí ele te permite confirmar ou cancelar a execução do arquivo o que pode ser um pouco inconveniente para o usuário mais experiente que gosta de executar seus arquivos livremente sem nenhuma ferramenta de proteção atrapalhando então se esse for o seu caso é aconselhável desabilitar o smart screen pois muitas vezes ele acaba barrando arquivos inofensivos a forma mais fácil de fazê-lo é abrindo o aplicativo de segurança do windows que antigamente era chamado de central de segurança e aí aqui dentro dele basta você navegar até controle de aplicativos e do navegador e selecionar a opção desativado a segunda forma de desabilitar o filtro do smart screen é pelo gp dit basta acessar a pasta windows defender smart screen entrar na pasta explora dar dois cliques sobre configurar o windows defender smart screen e aqui dentro tudo o que você irá fazer é selecionar a opção desabilitado e clicar em ok a terceira forma de desabilitar o filtro do smart screen é pelo regedit do windows então dentro do regedit você irá navegar até esse endereço que aparece na tela dentro da pasta windows você irá acessar uma chave chamada system caso ela não existir você pode criá-la manualmente lembrando de escrever system com a primeira letra maiúscula beleza daí dentro da chave system do lado direito do painel você irá criar um novo valor de word de 32 bits com o nome de enable smart screen exatamente como aparece na tela logo em seguida vai alterar o seu valor para zero fazendo isso o seu filtro do smart screen será totalmente desabilitado quando você formata o computador com windows 10 ele vem por padrão com windows defender habilitado o windows defender nada mais é do que um serviço anti-malware nativo do próprio sistema que tem como função proteger o windows 10 contra ataques de malwares trojans spywares e edgewares então de modo geral pode se dizer que ele oferece uma proteção razoável e suficiente para o usuário que já tem mais experiência com windows e não costuma executar atividades muito perigosas no sistema nos testes realizados em laboratório ele tem se saído muito bem estando à frente de antivírus como o norton e outros como panda porém note que outros antivírus mais populares como a vaste o avg e o avira continuam se saindo melhor estando muito acima dele na lista fora isso em alguns computadores mais lentos ele pode acabar afetando o sistema de forma negativa quando ele começa a se atualizar por exemplo ou fazer uma varredura então se você por acaso notar que o windows defender está prejudicando seu windows deixando o mesmo mais lento é aconselhável desabilitado a forma mais fácil e prática de fazê lo é instalando outro antivírus no windows e foi o que eu fiz no meu windows aqui no meu caso estou usando a vasto antivirus só que fazendo isso o windows defender não fica completamente desativado ele entra em uma espécie de modo de suspensão deixando o antivírus instalado incumbido de proteger o sistema como o usuário escolheu mas ainda assim ele pode realizar verificações periódicas se você quiser evitar que isso aconteça abra novamente o aplicativo de segurança navega até proteção contra vírus e ameaças opções do windows defender antivirus e aqui dentro desabilite essa opção para desativá lo permanentemente pelo gp dit de modo que ele não fique rodando de forma alguma no gerenciador de tarefas então navega até a pasta o windows defender antivirus dentro do gp dit dentro dela de dois cliques sobre desativar o windows defender antivirus e simplesmente selecione a opção habilitado para desativá lo pelo regedit navega até o endereço que aparece na tela quando chegar nesse endereço do lado direito de dois cliques sobre disable antispyware e configura o seu valor como 1 lembrando que esse caso essa pasta chamada windows defender e esse valor de word não existirem você pode também criá los manualmente beleza como vimos a priori no painel configurações você pode adiar o download das atualizações no windows por um determinado número de dias ou pausar o download em tempo real mas isso em nada impede que você desative completamente as atualizações automáticas do windows update obviamente você só pode fazer isso se você estiver usando a versão pro ou enterprise do sistema então para fazê lo navega até a pasta o windows update dentro do gp dit de dois cliques sobre configurar atualizações automáticas e simplesmente selecione a opção desabilitado dessa forma o windows nunca verificará por atualizações de forma automática obviamente para se manter protegido e manter o sistema sempre atualizado é aconselhável que você periodicamente faça uma busca manual por atualizações a idéia que impedir que os serviços do windows update principalmente o serviço chamado windows modules installer worker entre em execução em um horário inconveniente quando você estiver jogando por exemplo pois dependendo do tipo de atualização que estiver sendo baixada ou instalada não só sua internet poderá ficar lenta como seu computador também pode ficar lento afetando a usabilidade do sistema como um todo porque esse serviço mencionado costuma deixar o hd em 100% de uso para desabilitar as atualizações automáticas dentro do registro do windows navega até o endereço que aparecem na tela e daí aqui dentro da chave chamada a u do lado direito de dois cliques sobre no euro update e configura o seu valor como um caso alguma dessas partes citadas ou esse valor chamado no euro update não existirem você também pode criá-los manualmente beleza agora eu irei falar a respeito da desfragmentação do disco no windows então você irá abrir o menu iniciar vai digitar desfrag e vai clicar sobre desfragmentar e otimizar unidades então aqui é o seguinte por padrão o windows 10 desfragmenta e otimiza o seu disco e suas partições de forma automática quando o computador está ocioso e claro quando a desfragmentação se torna necessária essa desfragmentação é realizada semanalmente e eu sinceramente recomendo deixar assim do jeito que está principalmente se você costuma instalar ou desinstalar muitos programas no windows pois essa desfragmentação é feita com uma prioridade muito baixa na cpu então ela não afeta o sistema de forma negativa quando está sendo realizada dessa forma você também não precisa ficar vindo até aqui desfragmentando disco manualmente caso você quiser agilizar a desfragmentação ainda mais o que você pode fazer aqui caso você tiver vários discos ou várias partições no sistema é clicar em escolher e deixar selecionado para ser desfragmentado apenas o disco local se onde está instalado o sistema operacional assim desfragmentador não perde tempo fazendo uma varredura ou tentando desfragmentar as demais unidades beleza agora se você não costuma movimentar um volume de arquivos muito grande no sistema ou usa o mesmo para rodar jogos e principalmente jogos online que são muito sensíveis a qualquer queda de desempenho no sistema não há necessidade de realizar uma desfragmentação toda semana você pode então agendar a desfragmentação para ser executada mensalmente ou se quiser realizá-la manualmente quando você bem entender você pode simplesmente desligar a desfragmentação agendada desmarcando essa caixa e clicando em ok aí vai do critério de cada um no meu caso eu não irei alterar nada beleza como vocês já perceberam a cada build nova do windows 10 surgem alguns novos serviços com nomes diferentes já outros simplesmente mudam de nome porém os serviços que se encontram em execução são serviços vitais para o perfeito funcionamento do sistema então sinceramente eu não recomendo desativar nenhum deles para evitar qualquer problema grave no sistema com exceção é claro daqueles serviços na lista que eu passei no tutorial anterior e que também estará disponível nesse tutorial a única coisa de novo que eu fiz aqui foi incluir na lista o serviço de relatórios de erros do windows e também atualizar o nome do serviço do superfetch que agora se chama sysman o serviço do sysman ou superfetch vocês já conhecem ele aprimora o desempenho do sistema com o passar do tempo porém pode causar lentidão no hd em alguns computadores quando você inicia o windows principalmente quando você fica muito tempo sem ligar o computador o normal é que ele deixa o hd em 100% de uso por alguns segundos ou minutos e depois fique inativo sem usar nada no disco porém se você notar que ele fica deixando o hd em 100% de uso por muito tempo por exemplo 10 minutos meia hora sei lá então o que eu aconselho fazer é abrir de forma imediata o painel de serviços procurar o serviço do sysman aqui na lista e parar a execução dele imediatamente pelo menos até execução dos outros programas e serviços do windows se normalizar daí você inicia o serviço dele de novo se você achar que ele mais atrapalha do que ajuda em alguma coisa dentro do windows então você pode alterar o seu tipo de inicialização para desativado assim ele nunca mais entrará em execução beleza próximo passo é otimizar o agendador de tarefas do windows à medida que você vai instalando programas e aplicativos no windows muitas tarefas vão sendo criadas e agendadas para serem executadas em um determinado horário mas pode ser que essas tarefas sejam executadas em um horário inconveniente onde você está jogando um game online por exemplo ou realizando qualquer outra atividade então primeiramente você irá abrir o agendador de tarefas daí aqui dentro da sua interface você irá clicar sobre biblioteca do agendador de tarefas daí aqui do lado direito vai aparecer uma lista contendo todas as tarefas que estão agendadas para serem executadas no sistema e o que você irá fazer aqui é analisar o horário que cada uma está configurada para disparar ou seja entrar em execução então vamos supor que você costume jogar um game online à tarde você não vai querer que uma tarefa agendada se execute durante esse período pois ela pode acabar travando seu jogo então você irá dar dois cliques sobre a tarefa que se executa no período da tarde por exemplo às 13 horas daí quando essa janela se abrir você navega até a guia disparadores clica duas vezes sobre esse primeiro disparador da lista daqui dentro você escolhe o horário que você achar que é mais apropriado para essa tarefa se executar por exemplo às 19 horas daí após isso você clique em ok para salvar as alterações feito isso pode fechar o agendador de tarefas o próximo passo para deixar o novo windows 10 ainda mais rápido e otimizado é modificar uma série de chaves e valores dentro do registro do windows então primeiramente você irá baixar esse arquivo ponto reg lá no link que disponibilizarei na descrição do vídeo lembrando que ele estará compactado beleza após realizar o download do mesmo você irá entrar na pasta dele dentro do winrar ou winzip sei lá e aqui dentro você vai dar dois cliques sobre esse primeiro arquivo chamado execute para deixar o windows mais rápido feito isso vai aparecer essa mensagem perguntando se você deseja continuar então basta confirmar clicando em sim caso as alterações tiverem sido realizadas com sucesso o regedit irá exibir essa mensagem então basta clicar em ok esse arquivo ele irá modificar uma série de chaves e valores dentro do regedit do windows que na prática irão fazer o seu sistema se desligar mais rápido encerrar os processos e serviços dos programas mais rápido vai diminuir o tempo para aparecer por exemplo uma miniatura quando você posicionar o mouse sobre um programa na barra de tarefas vai diminuir o tempo de exibição quando você passar o mouse sobre o menu ou vários menus dentro de algum programa agora caso você quiser desfazer as alterações no registro basta executar esse outro arquivo chamado restaurar configurações originais do regedit e da mesma forma confirmar então feito isso você abre o regedit do windows para criar uma chave adicional que pode otimizar ainda mais a inicialização do sistema porém só recomendo fazer esse truque se você estiver rodando seu windows em um drive ssd quando o windows inicia ele espera em média uns 10 segundos antes de executar os programas e aplicativos que estão configurados para se iniciarem junto do sistema esse atraso na inicialização dos programas da windows um tempo extra para se carregar por completo na memória e executar seus processos nativos primeiro mas enquanto isso os programas configurados para se iniciarem junto do sistema não serão executados então que esse truque na prática faz é reduzir esse tempo adicional de atraso fazendo com que o windows e os programas se carreguem imediatamente por isso só é recomendado usar esse truque se você estiver usando um drive ssd porque como mesmo tem uma velocidade de leitura e gravação superior ao de um hd consequentemente você tem uma inicialização de sistema e programas muito mais rápida então para realizarmos esse truque você terá que navegar até esse endereço que aparecem na tela dentro da pasta explorer você irá procurar uma pasta chamada serialize caso ela não existir basta criá-la manualmente exatamente com esse nome feito isso você irá clicar sobre essa pasta chamada serialize e do lado direito você irá criar um novo valor de word de 32 bits com o nome de startup delay em ms ec que significa startup delay em minisseconds e vai configurá-lo com o valor zero feito isso você terá habilitado o truque mencionado após isso você já pode sair do regedit do windows para finalizar o tutorial irei citar para vocês alguns programas adicionais que você pode estar utilizando para otimizar o novo windows 10 ainda mais o primeiro deles como de praxe é o processo lesso o processo lesso é um programinha leve e ao mesmo tempo robusto que serve basicamente para gerenciar e ajustar de forma dinâmica as prioridades dos processos abertos na sua cpu otimizando cada um deles de modo que você tenha total performance e fluidez no seu sistema então na prática utilizando ele você pode dizer adeus aqueles travamentos constantes causados por algum processo qualquer puxando 100% da sua cpu e que muitas vezes fazem o teclado travar o mouse travar ou até mesmo fazem o computador ficar reiniciando aleatoriamente se você costuma usar o seu windows exclusivamente para jogos sejam jogos online que são facilmente sensíveis a qualquer oscilação da cpu e da memória ram ou também jogos de campanha então esse é mais um motivo para usar esse programa pois ele possui várias configurações e um modo voltado exclusivamente para jogos na descrição do vídeo eu deixarei um link de uma playlist no meu canal onde ensina a usar esse programa de forma completa beleza o próximo programa que também vale muito a pena vocês manterem instalados no sistema é o ccleaner no começo do vídeo mostrei pra vocês a ferramenta de limpeza do próprio windows porém como vocês puderam ver ela é um pouco limitada ela é muito útil na hora de limpar os arquivos temporários criado pelo próprio windows mas se você quiser limpar dados temporários de outros programas como o navegador chrome ou opera ou firefox ou se quiser corrigir entradas inválidas do registro do windows ele se torna inútil nessas horas é sempre importante manter instalado no sistema um limpador de arquivos temporários mais robusto e o mais popular deles é obviamente o ccleaner é um programa leve e eficiente que certamente irá ajudar a manter o windows 10 ainda mais limpo e organizado no meu canal eu também tenho um tutorial completo ensinando a usar absolutamente tudo dentro dele então é só acessar o respectivo link na descrição do vídeo e assistir outro programa muito famoso usado para otimizar ele para arquivos temporários no windows 10 é o advência de system care recentemente eu publiquei no canal um tutorial ultra mega completo com mais de 40 minutos onde eu ensino a instalar e configurar absolutamente tudo dentro dele o tutorial está atualizado para a versão 12 do programa então eu recomendo que vocês o assistam pois é um programa super completo que conta com várias ferramentas diferentes não só de limpeza mas também de otimização que ajudam a manter o windows e sua conexão de internet muito mais rápida uma das ações mais corriqueiras e repetidas que precisamos executar no windows 10 e aliás em qualquer sistema operacional é o clique duplo se você for parar para observar você irá perceber que você realiza essa ação com muita freqüência e se você assim como eu utiliza um mouse gamer ou mouse qualquer que contenha vários botões adicionais tipo esse da log tech que aparecem na tela você pode atribuir a função de clique duplo para um desses botões assim você consegue executar um arquivo qualquer ou entrar em uma pasta qualquer do windows com apenas um clique do mouse simulando clique duplo ao invés de ter que clicar no botão esquerdo do mouse duas vezes isso otimiza o nosso tempo na frente do computador e também aumenta a vida útil do botão esquerdo do mouse que tem um certo limite de cliques antes de começar a falhar e um programa muito bom para fazer isso é o xmouse button control eu ainda não tenho um tutorial específico para ele no canal mas para usá lo é muito simples primeiramente você irá instalá lo no seu windows quando a instalação se finalizar você irá clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone dele aqui na área de notificação vai clicar em serap daí aqui você irá escolher qual o botão do seu mouse você vai querer atribuir a função de clique duplo eu irei escolher o botão 5 que fica logo ao lado do botão esquerdo do meu mouse que é o mouse da log tech modelo g300 daí aqui na lista basta você escolher a opção double click e clicar em apply para aplicar as mudanças sei que parece algo bobo mas a longo prazo vai por mim você irá perceber o quão é útil ter esse tipo de programa no windows caso você quiser reverter todas as modificações profundas feitas no sistema você pode restaurar o computador para um ponto criado previamente basta abrir aquela mesma janelinha que você abriu para criar um ponto de restauração novo só que aqui dentro você vai clicar em restauração do sistema na próxima janela que abrir vai clicar em avançar vai escolher o ponto de restauração criado vai avançar novamente e vai clicar em concluir daí obviamente você terá que reiniciar o computador para completar a restauração do sistema fazendo isso você desfaz qualquer modificação mais profunda feita no sistema após você ter criado o ponto de restauração então é isso galera espero que esse tutorial ajude vocês a otimizarem esse novo windows 10 ao máximo possível e caso ele tenha te ajudado por gentileza deixe o like se inscreva no canal e curtam também minha página no facebook beleza um grande abraço a todos e aí e aí e aí e aí Obrigado.